Boa, liga! Bora no turno! Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia no suagrado Eu já fiquei sabendo Porque não tá dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse Que eu faço contigo Eita porra Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no suagrado Já fiquei sabendo Já fiquei sabendo Já fiquei sabendo Que não tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Eu te passo de laranjinha 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 Eu te passo de laranjinha